Música Meu nome é Vera Lúcia Vega Santana Eu pertenço à Escola Brasileira de Psicanálise E faço parte também da Associação Mundial de Psicanálise Economista Com o qual passei muitos anos, mais de 30 anos E tenho me dedicado a partir do momento em que passei a atuar como psicanalista E deixei a economia de lado Mas foi uma profissão que me deu muita alegria também Porque eu lidava muito com pesquisa, com pessoas antes As pessoas acham que é muito diferente, mas não Intervistava, eu fiz o plano do estado da Bahia E coisas desse nível Agora, hoje em dia, eu sou muito satisfeita em estar absolutamente dedicada à psicanálise A psicanálise me deu régua, compasso E me deu uma direção de vida que eu nunca podia ter imaginado Como era a Vera antes de passar nada? Posso falar, posso, posso sim Vera era uma pessoa extremamente inibida Tinha dificuldade enorme de falar em público De me, assim, de me colocar Tinha muito medo Porque quando eu era, não queria misturar os assuntos Pode misturar Quando eu era, assim, criança Eu perdi uma irmã Que era a minha mãe, uma segunda mãe minha Porque a minha mãe era muito alegre Gostava de dançar, de passear E ela saia muito, assim, com o meu pai E a gente ficava com Nádia Nádia me chamava de Verinha Verinha Verinha, Verinha O toquinho, magrinha Qual a idade mesmo? A idade, ela tinha 12, eu tinha 6 12 quando ela morreu Então, eu fiquei com Deve ter ficado com uma culpa imensa Tanto que, para tratar essa questão de Nádia Só a psicanálise resolveu Eu fiz 11 anos de psicoterapia E continuei com esse sintoma Com essa de... um medo muito grande Eu morava com meus filhos Quando meus filhos viajavam para Belém do Pará Porque eu era separada Eu não conseguia ficar em casa sozinha Era terrível Eu tinha que... dava 6 horas da tarde Eu tinha que arrumar minhas coisas Corrida e dormir na casa de qualquer pessoa Não conseguia ficar na minha casa Aí comecei a fazer a psicanálise Foi, assim, uma mudança Um dia, olhando no espelho Eu olhei assim Olhei para o relógio 7 horas da noite eu estava sozinha em casa E eu disse, meu Deus, o que foi isso? Me deu emoção tão grande Eu tinha sonhado com Nádia na véspera Sonhado com ela Mas só que ela continuava com 12 anos E no meu sonho eu já era adulta Mas eu sempre tinha ela como uma espécie de mãezinha Substituta da minha mãe E aí, realmente, a partir desses sonhos Eu me tornei outra A análise foi muito tomada Para elaborar esse luto? Foi Basicamente, inicialmente, para isso Você entrou na psicanálise E quando você sentiu que dava para o troço E quis ser analista? Eu não demorei muito, não Como é essa experiência de Belém agora? Sim, a experiência de Belém nesse momento É uma experiência muito interessante Porque as pessoas estão muito voltadas para mim Continuam todas fazendo análise Então, eles continuaram fazendo análise E sabendo da minha doença Às vezes, eu digo Olha, eu vou ter que fazer assim, assim, assim Tem uma, inclusive, que me liga 5 horas da manhã Às vezes, eu digo Olha, eu tenho um procedimento Ela está pouco ligando Para o meu procedimento Ontem mesmo, eu disse Gente, que povo egoísta Eu ia fazer esse procedimento Que é um procedimento extremamente delicado E ela Então, que dia, então E que horas, então É um procedimento que se Foda Entendeu? Então, eu acho que é o jeito Como eu transmito Tira o peso Só pode ser Porque Te incomoda Não estar à frente desse trabalho Lá Em Belém? Não Me incomoda Vai ter uma continuidade, aquilo? Não Não me incomoda, não Vai ter continuidade? Aí vai me incomoda Se não tivesse E graças a Nazaré Que é uma das melhores pessoas Que eu conheci da minha vida Nazaré Mangabeira Esse trabalho não vai parar Tem um desejo ali O desejo deles O meu desejo É o desejo deles Eu estou o tempo todo Conversando com eles O que me incomoda Sabe o que é um pouco? É a EBP Eu não estou à frente À frente não Mas Eu sempre fui presidente Da escola mais de uma vez Mais duas ou três vezes Fui presidente também do instituto Quer dizer Uma coisa que eu era muito ativa E de repente Fiquei alto Lá não Lá Natural Natural E tão tranquilo Que eu até hoje Eu não acredito Eu me lembro Eu me lembro que estava Meu sobrinho ali Cheio de cuidados Porque o exame Deu errado Deu bom Entre aspas Porque deu três pontos Na verdade Era sete pontos Ponto tal Quando ele disse assim Tia Os médicos todos E ele que montou A equipe médica Ele é meu sobrinho Ele é médico de cabeça e pescoço É um grande cirurgião Ele montou a equipe E até hoje Tudo através dele Eu falo com ele também Ele disse Tia Você me olhou assim Todo mundo me olhando Com câncer de pâncreas Parecia que não era comigo Eu só me lembrei de uma coisa É que a minha paciente Tinha uma Cinhada De quarenta e poucos anos Que teve câncer de pâncreas E morreu com seis meses Aí eu disse Na hora que ele me avisou Que eu estava com câncer Eu pensei Seis meses O que uma psicanalista Pode falar Sobre o seu adoecido Do seu morrer Do seu tratamento Eu acho que isso é importante Que as pessoas percebam isso Eu vou misturar Porque todas as vezes Nádia já foi câncer também Então é o seguinte O câncer de Nádia Me deixou muito angustiada Muito, muito Porque era impotência E a gente não pode Conviver com a impotência Aí depois Para passar para a impossibilidade Não foi muito fácil Fiquei na impotência um tempo Querendo resolver a situação De algum jeito E não deu certo Mas Eu acho que a dor Da perda de uma filha É forte Tão forte Que a sua Fica minimizada Diante disso Eu acho que isso Foi uma das coisas Muito importantes Mas não porque Eu conseguisse isso Sozinha Não por causa Do tipo de análise Análise lacaniana Análise que eu fiz Com o varão Essa análise Me deu assim Como eu lhe falei no início Uma orientação Muito grande para a vida Eu ia andar no Ibirapuera De manhã cedinho Eu disse Mas eu não acredito em nada Me abraçava com as árvores Que ela se abraçava Será que essa energia Da árvore que deu para ela Uma energia Durante um tempo Ainda não pode dar uma energia Eram essas bombagenzinhas Eu voltava Era uma dedicação Absoluta e total Eu passava 20 dias com ela E 10 dias entre Belém e Salvador Mas eu acho que a morte dela A morte da outra Análise Eu era uma criança sem análise Então eu fiquei com o luto patológico A morte dela Que poderia ser muito mais forte Para mim E deve ter sido Mas eu já estava com Sob os auspícios Se a palavra está certa Da psicanálise Mas era uma joia Preciosa para mim Era tudo Você me contou uma coisa Eu me lembro Que ao mesmo tempo Você O modo como você lidou com o luto Foi através da roupa Que você não conseguia se separar Conta essa história Minha filha Nádia Era atriz de teatro Professora de teatro Era diretora de teatro E atriz Que era a coisa Que ela mais gostava de ser E que ela era Uma boa atriz Uma grande atriz Eu adorava Dizem que ela é a minha melhor atriz Uma praia Uma baía Um ponto Deixo de lutar Ao sul do meu garoto Porque ele é o meu garoto Meu garoto Décimo primeiro round Meu garoto Meu garoto Meu garoto Meu garoto Minha mãe me chama de foça Você odeia isso? Ela foi pra França Estudou lá Não sei quantos anos Acho que uns seis anos Mais ou menos E voltou de lá Com muita Muita bagagem Fez aqui O Banquete de Alice Um trabalho belíssimo Que meu tio Fernando Era surdo Fui assistir Assisti Ser de lá Apaixonado Pelo trabalho dela Até andar Em Fio de Aramelando A peça O Banquete de Alice Então era assim Totalmente dedicada Compramos juntos Um chalé No Rio de Janeiro Resende nos altos Na montanha E aí estava tudo Correndo muito bem Um dia Ela começou Resolver Ser messiânica E Começou a sentir Uma certa fraqueza E sentia Como se ela Tivesse gânglios Em alguns lugares Do corpo Eu não sei se vocês sabem De Como é o nome dele? Janequine Janequine Exatamente igual Até o local Onde Janequine sentiu Porque depois eles ficaram amigos Ele lá da Índia Escrevia Falava com ela Com esse vídeo Que vocês falam E ficaram muito amigos Ele ajudou muito ela Ela começou a sentir Esses gânglios E A messiânica Segundo ela A messiânica Ia resolver isso Então o que ela fazia? Ela de junho A agosto Ela só fazia jorê E o bicho crescendo E ela fazendo jorê Eu não estou sabendo de nada Nem a Alexia Tanto que a Alexia Tomou pavão Que ninguém Vem te fazer jorê Com ele Aí ficou Fazendo jorê Aí no dia Não sei por que Eu estou em casa Recebo o telefone Nathia me chamando Para ir em São Paulo Porque ela não estava muito bem Estava muito fraca Deitava Aí eu fui Acho que com três dias depois O resultado do exame Veio que ela estava com esse câncer Foi muito interessante A forma como a Nathia Na hora que Maurício Ligou de lá Dizia Câncer de sangue Uma coisa assim Um sangue Uma coisa dessa Ela caiu no choro E eu caí no choro também As duas Eu disse Posso lhe abraçar? Fiquei tão nervosa Posso lhe abraçar? Ela é clara E nos demos um abraço Ela acabou o abraço Morreu Nathia resolveu Tudo No mesmo dia Ela já estava no acicamargo Eu nunca vi uma pessoa Com tanta capacidade De solucionar coisas Então Aí a notícia foi dada A gente começou a agir E aí começou o tratamento Só que esse tratamento Deve ter demorado um ano E Daí até Ela faleceu em setembro Do outro ano Acho que quase dois anos Ela ficou se tratando Foi duro Foi Aí foi Aí foi E hoje eu consigo falar Me controlando Inclusive porque eu não quero Em nenhum momento Assim Não tem necessidade Mas era uma coisa Para falar Era difícil Porque eu me engasgava Todas as vezes Agora acho que eu já estou Se eu fosse religiosa Ele já estou perto dela Já estou mais para lá Do que para cá E a camisa Marcelo Dela foi o seguinte Essa ideia No dia da camisa No dia da comemoração Eu não sei Na palavra Como é Homenagem 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 lá no SESI Foi uma coisa Extremamente impactante E eu Eu disse um poema Que era De Camões Que foi Assim Uma coisa interessante Porque Eu precisei dizer Esse poema Aí eu falei Esse poema lá Inclusive foi o poema Que eu falei Quando fui presa Política E nesse momento Me deram a camisa dela E todo mundo vestiu Essa camisa Ou seja Foi distribuída Essa camisa A comunidade do teatro Todo mundo Estava com essa camisa Foi distribuída Então Foi um negócio Assim Tão tocante Que quando eu me vi Nos vídeos Com a camisa É como se fizesse Parte de mim A camisa Passasse a fazer Parte integrante Do meu ser Eu não conseguia Tirar a camisa Teve até Uma parceria Que fez críticas Eu soube Depois Quem sabe De um para o outro Fez críticas Essa história De eu estar usando A camisa Mas eu não Muito vou ligar Para a paciente É por causa disso Foda-se Desculpe Aí eu usei A minha camisinha Até Valor Sugeri isso Aí Valor disse Vera Acho que a forma Mais leve De você se separar É você fazer Um quadro Com a camisa De Nádia E colocar E anexar Na sua casa Eu fiz Esse quadro E aproveitei Fiz os outros Também E aí Isso foi Realmente Eu tirei a camisa Mas foi difícil Tirar Foi difícil Parece que ela estava Impregnada Que é uma coisa Interessante Teve uma coisa Que você me perguntou Que eu gostaria Eu pensei um pouco Ontem sobre isso Mas ontem foi um dia Muito perturbado Para mim Eu nem dormi em casa Cheguei aqui Sete horas da manhã E na casa dos outros Você não tem tempo De pensar Foi você perguntou Qual o sentido Da vida Para você Eu pensei assim O sentido da vida É abstrato De um modo geral Mas de um modo específico Para mim Cada momento Que você vive A vida tem um sentido Ela não tem um sentido Determinado Para sempre Cada momento Teve um momento Quando eu era Digamos assim Adolescente Que para mim A vida não era Não era muito Agradável Não era muito agradável Eu sofria Não conseguia me livrar Dessa dor interna Da morte de Nadijinha A gente trouxe um Nadijinha Para separar da Nadijinha grande Apesar da outra Também era minha mãezinha Então era um momento Assim Que eu não saberia dizer Se eu estava feliz Com aquele momento Mas também Vivia Depois dessa fase Eu me caso Casei com 17 anos Aí tive filho com 19 Foi o Alex O primeiro Fiquei muito apaixonada Pela minha filha Aí 3 anos e meio Depois nasce Nadij Então quer dizer O sentido da vida Para vocês Ele vai mudando Ele vai mudando Ele não teve Porque eu fiquei pensando Assim De um modo geral Tem gente que diz O sentido É a felicidade O sentido da vida É você conseguir Aquilo que deseja Eu acho que Uma das coisas Importantíssimas Nesse sentido Está o desejo Aí O que todo mundo dizia É que era algo Que A minha vida Digamos Estaria muito mais Próxima da morte Do que Digamos assim Eu estava no Corredor da morte Era uma morte Anunciada E eu estava Plenamente consciente De que era uma morte Anunciada E que era Não De que é uma morte Anunciada Mas Por que será Que não me afeta Por que será Que eu arrumo Minha casa Por que será Que eu cuido De tudo Com tanta vontade Com tanto prazer Quantas sessões Você fez Olha Eu fiz 44 Eu digo 42 Para reduzir Eu acho 44 sessões De quimioterapia E 22 De radioterapia Como é que é isso? É muito desagradável Toda vez que você Sai de uma sessão De quimioterapia Alexia dizia Minha mãe Mas você não vomita Minha mãe Mas você não faz isso Mas O mal-estar é muito grande Então naquele momento Em que eu saia Da sessão Que ia pra casa dele Ele não deixava Vim pra casa Eu ficava na casa dele Dois, três dias Esses dias Que eu ficava lá O primeiro dia Era muito desagradável É você ficar andando Pra lá e pra cá Que é uma sensação Uma agonia O corpo inteiro reclama Aí passava aqui Ele dizia Voltava Me sentia ótima Mas 15 dias depois Novamente Agora começou a ficar pior Quando passou a ser semanal Porque quando eu fiz a primeira Eles botaram um produto Chamado Oxale Na terceira Começou a quimio Na primeira quimio Esse produto Oxale Funcionou A segunda Na terceira Eu tive uma reação Quase morta Eu tive Edema de glote Mas foi Eu levei uma hora sofrendo Com esse Edema de glote A sorte é que era o hospital Santa Isabel ainda Porque hoje eu sou da AMO Que a minha médica Mudou de local Foi um sofrimento tão grande Que eu tomei pavô Quando eu vejo assim Entubou fulano Eu quero morrer Ontem quando eu deitei Que eu me disse Mas se você não deixar fazer Vai ser que entubar Eu digo Deu um pinote O senhor não está doido O senhor não está doido Me segue logo Sedação Fazer logo sua sedação Porque eu não vou me entubar De uma der Aí eu tenho pavô Por causa disso Porque foi uma coisa Extremamente desagradável Aí Ela ainda tentou Na quarta vez Botar o Oxale Porque o Oxale Reduziu o tubo Foi 50% Quando tirou o Oxale Tomou não reduziu mais Ficou igual E depois Passou A Crescer Quando Foi que eles disseram Que não Que não iam mais Continuar no tratamento Não me disseram Isso não diz Então você continua Fazendo tratamento Não Eu quis suspender Por minha conta própria Então fala dessa decisão Não É o seguinte Eu disse Eu tenho um testamento vital Meu testamento vital Eu entreguei a Doutor Vitor A Adriano A Alexei A Elísio As pessoas que acham Importante E que não me deixem Fazer nada Do que eu não quero Confio Confio nessas pessoas Então Digamos Se eu fiz isso ontem Se furasse o duodeno Viesse uma hemorragia Não tem cura Então Não tem cura Não me inventem Confusão Me levam até Para o tempo Eu morrei lá A calma tranquila É esse O testamento vital Está claro E Doutor Vitor É ótimo O paliativo Ele leva a sério Tanto que eu ia para São Paulo Vou fazer um tratamento Que dependia De que meu Já duas coisas Que eu faço De balde Uma foi Para poder saber Se eu podia fazer isso Em São Paulo E outra ontem Ontem também Porque ontem Era para botar um estente Para eu poder comer Porque aí Uma coisa que eu vou sentir Falta na série Adoro comer sobulosa Um sapadinho de carneiro Uma moqueca de camarão Oh meu Deus Eu falei nesse Estante Para o Marcelo Uma queabadinha Com músculo Coisa simples Mas eu adoro O filé da casa De meu irmão Ele só me recebe Com um filé desse Tamanho maravilhoso Sangrento Adoro Então eu amo comer Eu gosto demais Então você conhece Você morde a vida Pela boca É verdade Eu sinto Eu sinto filha Falta de uma comida Gostosa Meu Deus Mas isso aí É uma coisa que Quando você está Diante de uma impossibilidade É isso que eu digo Eu não me abato O que é que eu posso fazer? Ou isso ou morrer Então eu vou vivendo Mas não quero mais Fazer outras coisas Que me deem mais isso Para depois dizer que não Isso aqui é uma qualidade De vida O tempo que for Exatamente Marcelo Exatamente Todos sabem Esses que eu estou falando Sabem o quão eu sou Apaixonada por eles E quero dizer Que eu tenho sido Muito feliz Parece assim Que a morte Anunciada para mim Foi algo que me abriu Muito mais aí Dos horizontes Parece que me deu Uma visão Clara do que é a vida Do que é o mundo Do sentido da vida Que é a gente procurar Realizar o seu desejo A cada momento Que ele surja Não é deixar postergar Não é ficar achando Que depois vai ter tempo Para isso É fazer naquele momento Eu não tenho arrependimento De nada Porque eu fui Nádia dizia Minha mãe é de vanguarda Tudo de minha mãe É você que está na frente De tudo E eu acho que eu fui de vanguarda Tanto do ponto De vista teórico Intelectual Quanto no ponto de vista Existencial Então na verdade Eu quero dizer a vocês Que eu fiz o que Quis fazer Realizei meu desejo E vou partir Como todo mundo Vai partir um dia No dia que eu partir Vou partir Muito realizada Eu não tenho Uma queixa Eu não tenho nada Que eu possa pedir a vocês Eu poderia ter feito isso Não Eu fiz tudo O que eu quis fazer E agora Depois que a minha morte Foi anunciada Muito mais ainda Eu tenho feito Tudo 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 do jeito Que eu gosto E quero E sou muito grata A meus familiares Principalmente nesse sentido De terem consentido Eu não queria ter Cuidadora na minha casa Eu não queria ter Uma pessoa estranha Na minha casa Vocês veem que eu recebo Meus amigos de Belém A cada semana Com a maior alegria do mundo Porque não são estranhos São pessoas que eu amo Que eu divido com eles Toda a minha alegria E se porventura Acontece alguma coisa Que não me agrada Eu também divido com eles É isso que eu gosto Uma cuidadora Para mim seria Uma coisa extremamente desagradável Tanto que daqui para frente Talvez não tenha muito tempo Mas eu não quero Não quero Não quero Não quero Ir para o hospital Eu quero ficar aqui E aí nesse momento Que vai precisar de alguém Para me cuidar Eu tenho que aceitar Sem problema Porque também Não vou sobrecarregar A família Que já está bastante Sobrecarregada Com outras questões De doença Minha própria irmã No dia também tem problema E tem outros Na família Aí sim Tudo bem Uma cuidadora Quando eu estiver na cama Impossibilitada Mas por enquanto Eu estou muito bem E agradeço muito a vocês Terem respeitado O meu desejo Agora Eu gostaria também De acrescentar Que a Escola Brasileira De Psicanálise E todos os seus membros Foi assim A escola foi para mim Talvez a coisa mais bonita Que eu fiz na minha vida Foi a escolha Mais assim Transcendente Que eu pude ter feito Viu? Foi muito gratificante Eu ter participado Eu continuo participando Eu continuo pagando Todo mês Adiantado Inclusive Com a minha mania Porque desvarão Que a gente paga adiantado Para continuar pobre Que eu faço isso Para continuar pobre Continuo pagando adiantado Sou muito feliz E pertencer A Escola Brasileira De Psicanálise E a Associação Mundial De Psicanálise Um beijo Para cada um de vocês Eu lhes amo Eu os amo Profundamente Aí você vem E você faz assim E você tem um beijo E você tem um beijo E você tem um beijo